O que a gente vê nos animais que os catadores vão à caça? É dos patos, não é das patinhas. É uma balança, mas para lá em cima. 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 Ah, tem de ter uma moeda! Temos aqui colmeias também, no jardim de Luxemburgo. Jardim de Luxemburgo, Paris. Este é o mapa que nós estamos aqui. Acabem que ficam ali. Vamos a ver o jardim de Luxemburgo. Tem aqui muitas estátuas. A velha-me já ali na rua. A velha-me já na rua? Pois vai lá. Começou daquela idade a fazer um trabalho desses. Quando é uma criança, é uma criança. Começou daquela idade. A velha-me já na rua. Pois, pois, cheira a mala. Jardim de Luxemburgo. Mas eu estava a fazer qualquer coisa ali. Olha lá. Há aqui também teatro. Fazem com o teatro a fazer conta. Não sei que tipo de teatro é que é, mas... Vem mais aos teatros. Aqui deve ser uma excursão que estão ali. A fazer. Olha estas árvores. Está lá na Vila. Está lá na Vila que até cortam ali os chapos. É a cortar os chapos. É a cortar os chapos? Deixa-se aos supernadas. Estarmentos. E todos os anos cortam para elas não crescerem como esta. É. Não pode hein? é aquilo é da escola qualquer coisa que eu fazia ali da escola a dizer qualquer coisa ali é uma corrente e aquilo é o palácio ali embaixo se for na primavera não é se calhar na primavera deve ser boa é da giro é só status aqui uma estátua ali outra ali e a torre efele ao fundo puxar para cima dela estás a ver ali um montão de ferro é uma coisa mais vistas no mundo só que é tudo ver a torre efele e aqui estão todos os avos todos os avos uma coisa onde é que a casa de banho estávamos a dizer é para além para além estamos lá vamos aqui a cortar a moto se calhar umas estátuas e estatuinhas e o grande palácio tem aqui umas cadeiras é palácio do que? de Luxemburgo ah mas aquilo não é Luxemburgo está bem mas chamaram isto a ser porquilo tem até alguma história tem uma história disso tem umas cadeiras espalhadas aqui olha ali devemos tomar banho no verão haha aqui um lagozinho ainda estatuai também ali com as gaia votas que elas podem pedalar mais uma estatua aqui É uma coisa de desfrutar. Vou mostrar então. Nem é que se olhe para a máquina e pense que este era alguma coisa a ver se era. Se olhe para a máquina e pense que este era qualquer coisa que era perigosa. É uma bomba. Olha lá aqui esta entrada. Este é o grande rei. E as árvores, tudo alinhadinho estas árvores. Temos aqui um leão. Um grande leão. As árvores estão alinhadas e ali tudo dourado. Lá em frente. Este é o Marrocos também estava bom assim também. Semelhante. Depois eu posto meu vídeo no Marrocos. Hã? Não estava a fazer. Depois virem também os vídeos no Marrocos. Se já tivesse saído. Está, está. Porque ainda foi para ter lá naquela ladra. Talvez. Acho que não. Talvez não tivemos. Não, não foi aqui neste jardim que foi no outro. Também não interessa. Os preços diferentes não foi. Estão muitos parecidos. Estes experimentos assim dourados. É tudo doirado. Estão fazendo uns crepes. Aqui também quero fazer uns crepes. o chocolate quente o chocolate quente o chocolate quente e os preços é 5 os barujos, são grandes, são grandes, são grandes, estamos aqui mais para este lado, está aqui a parte infantil, quer dizer para onde agora? vamos lá, vamos lá ver, mais uma volta, vamos ali, caminhando para o pé do palácio, depois para irmos a próxima coisa, é o grande infantil? como é que fará? pois não sei, talvez, está aí, cuidado de crianças olha, estou cá, não querem fugir essa aqui é o jardim, 8 meses a 4 anos, pois está hoje em dia, está aqui ações de laven muito com a conta deles né? Aos 5 anos, para inscrição, ok, bora, bora auxiliar, é a compostagem, estás aí, apanhou aqui as folhinhas todas, juntam as folhas todas aqui, a compostagem. Faz a ver que é uma magrinha, faz a ver com essa fome, é a beleza francesa, é uma coisa linda, e para o pessoal jogarem, olha o preço da comida aqui, um carrossel, estamos a ver o carrossel. Também é que não tem tanto frio. Ah, não faz frio, porque se habituaste, estás aqui quase há uma semana, quase habituado, se não, quase aqui um mês. Abel, não posso, até tenho que trabalhar, quem é que vai pagar estas férias todas? É a Lucília? Eu vou chegar lá, ainda tenho que trabalhar uma semana para ganhar o mês, se não, não ganho. Se não for trabalhar a semana, não me dou o dinheiro do mês. Pois então, aí é que está. As folhas. As folhas, quer dizer, para a frente? Olha, tem as cadeiras ali. Vamos por dentro de cadeiras. Se não for as pessoas que querem se sentar no lado de qualquer, vão ali pescários. Vamos para os espetáculos, ou qualquer coisa com as folhas de queja, se calhar. Já é ser isto. Vamos lá ver. Vê para as pessoas com as folhas, sal. Não sei como isso, não é a terra, isso é coisa, é de ser folhas, se calhar, não será ou não? Qual é a coisa, é a madeira triturada, não é? É bocado de madeira triturada, não é? Fazer as coisas. Pois é. É coisinhas trituradas, é. Se não era só lama aí. Não é que não me pisas. Se não é só lama. O que é aquilo que tem ali? Só meter lá acima. Vê o que ele está a fazer. Fazer a missa? É o cois do Nodinho? É o teatro? Vê se é o teatro, se calhar. Ah, é? É. Eu vou fazer o que vai gostar do teatro. É o teatro do Xemburgo. É, é só parte do Nodinho. Pois, porque tu me queres ver o teatro? Vai queres ver por um coitinho. É uma formigazinha, ou o que é que é? Andai, uma joaninha. Uma joaninha, uma formiga. Um caracol. Olha, ela é o caracol. Caracola? É a formiga. Ah, a formiga está aqui. É a abelha. É a abelha. Ela é uma joaninha ou escravinha. Ela é o caracol. É a caracola que está ao fundo. Está sem carapaça. Está sem carapaça. Estão diferentes dos nossos. O que é que o nosso é a caracola, a caracoleta. E aqui é a escar, ok? Escarlote. Escarlote. Escarlote, escarlote. É escarlote. Sim. Vamos ver ver o que é o preço aqui do... Do homenagem. Qual é o homenagem? É dois. Homenagem é 10 euros. Não sei o que é, dois euros. Um token, dois euros. Dois, dois, dez tokens, quiseiros. Isto é muito antigo. Muito antigo ou faz o aspecto que é antigo, não é? Não, não. Não? Não. É muito antigo. Muito, muito. Já vem que é a cama. Quanto é? Hã? O rapaz tem um pesado ali, pera. Ali tem lojas ali do outro lado? Hã? Tem ali lojas. Lojas? Lojas. Lojas? Sim. Lás a varia tem aquelas lojas ali. Le Comple. Le Comple. Loota, de Luxemburgo. O que é isso? Não é um jardim. Jú do jardim. Um jardim qualquer, sim? Acho que há algumas coisas também dentro da bucha. Toaletes, olha. É as toaletes. Olha, é bonito. Os franceses me dizem toaletes. Do outro par dia que não sabia o que é que era. Não me interessava? O que era? Toaletes? As pessoas não estão mal educadas. Mas isso está sempre abaixo. Vai lá. O que é que é a esperar? Está aqui na baixa? Não. E pronto, já fomos às toaletes com a água quentinha, muito chique. Estávamos com umas frias. Vamos filmar, porque estava lá a pessoa. Eu estava lá a pessoa na casa do banho. Mas estava mesmo que tinha a água, água a ferver. É que carasso. Cheirava a água é da bem. Cheirava muito bem. A casa do banho estava. Está muito bem, limpinha. Está bem limpinha. E aí, a Luxemburgo, aí temos aqui, mais tandoxas e melancia, batata frita, 3 euros de batata frita, 4 euros. Baguetes, também está fechado. Ah, não, está aí, o cito está aberto. Olha a raposa, baguetes, 7 euros, pastaria, 6 euros, 4 euros, os quichos, a da raposinha, E aí está ali, a raposa ali em cima. Olha a coisa das músicas. Olha a coisa antiga, a music box, a music box antiga, aquele jardim de Luxemburgo. Está ali, tipo coreto quase. Tem a forma com o congumelo, assim, a cabaçado, como é, um a punir do outro. Estão dois coisas. Dois quem? Está a lançar outro. Está ao outro palácio? Acho que é um daquilo, não sei qual é que é. Mas deve ser este aqui, se calhar. Este é que está até mais pomposo. Deve ser este. Mas aquele ali dá o tempo para empregado. Não, não, não. Ou talvez seja, não sei. Mas talvez, vamos dar a livre. E as cadeiras, os bancos. Uma senhora a praticar. Estão dois a olhar para aquele... Estão dois a olhar para aquele... para aquele ali. São todas voltadas para lá, vamos lá ver o mapa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Jardim do Chamburgo. Escola das Minas. Ali é o museu. E aqui é o palácio. O museu tem mais a ver ali com os cogumelos. É até um palácio. É só tudo a desfrutar ali, a fundo no meio. Estão a apanhar um solzinho. Está tudo a apanhar um sol. A massa que dá sol. A massa que dá sol. Só que dá sol. É o espaço massa. Nós temos que andar sempre à sombra. Ah, isto é o tempo de tentar apanhar. Sabe porquê agora? Sabe porquê agora? Sabe porquê vamos ficar aqui pelo menos um mês? Não é Lucila? Não é Lucila? Não é Lucila? O que gostas? Não adora esta apodega? Não é? Estes franceses? Não fez o porro. É. É mesmo isso lá. Quando estivés pronta para sair daqui é quando mais se os polinhos. Para ir pisar só os polinhos já estás pronta. Vem lá aqui. Vem cá, sabe da água da primeira? Água dos polinhos. Vem aqui a polícia vai para brincar dela. Vem lá para aqui. Estão fumando. Estão a fazer modelagem ali. Estão é, o barquinho. Estão a levar os barquinhos. Ainda este não, parece estar desfechado. Está desfechado este aqui. Não deve dar. Não deve dar para entrar. Vamos ao museu. Está no guarda do lado direito. Este está lá na esquina nenhuma, acho que estava ali. é o chamborgo é uma coisa chamborgo é uma coisa isso é outra coisa é nada a ver ver aqui os barcos ninguém está a comandar os barcos não não deve estar alguém a comandar não sei até para um rapaz que está a partir da páina se não estou a ver bem e aí 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 é aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí a coisa pouca paz e aí O que é o pássaro e o bolo serviu ali? Alugam ali os braquinhos, já pois é. Vamos lá passar ali ao pé dos barcos, para ver qual é o preço dos braquinhos para empurrar, não é? É uma grande ideia. O pessoal lá tem que fazer dinheiro. Olha lá no rio, olha lá no rio. É um grande negócio. Por lá tem que fazer negócio. Trazemos limosas? Trazemos limosas. Leva os braquinhos. Os portugueses são os navais. Vamos lá ali ver. Mais umas estátuas. É um pato. É um pato? As castanhas são as patinhas. As castanhas são as patinhas. Aquelas assim mais verdonces, mais coisa é os patos. Que é o que a gente vê nos desenhos animados que os caçadores vão a caça. É dos patos. Não é das patinhas. Só que matam também as patinhas. Estão todas alinhadas, não é? Por cima e do lado. Vai dividindo. Vai lá aqui para fazer aqui uma coisa cá pá. Ok. E os braquinhos e os patos, olha a Espanhelinha, pois aí está a vestir a Espanhola, aí está a fazer 6 euros, 6 euros 30 minutos, tips, 6 euros, e tem-me a cuidar de barcos, tem-me a cuidar de barcos ali, 6 euros 30 minutos, olha só que fosse 10 barcos eram 60 euros, 30 minutos, 30 minutos, olha lá, estou ali agora, quantos barcos estão ali já, são 2 ou 3, 4, 4 barcos, 4 barcos, olha lá, meus 4 são 24, só meia hora, só meia hora, que os barcos estiveste ali, porra de dinheiro, se devem ter todos, para eu ter ali tantos é que devem ter muito mais sala. Depois uns vem, depois uns outros querem também, não está assim é que é. Mas é que ele passava um bocado de lixado agora está ali, aí tem-se aí, se o barco fica ali preso? Não fica. Não fica? Sim. Por causa do vento não. Não sei para que é que ele está ali um bocado, está ali preso, parece na queda, não é que é assim, não é? Não é que é assim, não é? Não é que é assim, não é? Não é que é para mim, mas pode, que é uma coisa que pode. Como há aquelas coisas que não estão paradas. Sim. Assim pode ter aqui o dente do barco, já não sabe? Sim, eu vivo, pois ele já vai direitinho também. Já está assim de lá. Não tem alguma coisa dessa? Pois é, está por causa da corrente, é puxar ali no chila alto. Estão a virar ali as luzes, ali em cima. Mas vou para a esquerda depois. Palácio no Chamborro. Quantas horas é que diz ali? 11 e 15. Por nada da Suíça, por nada da Suíça, também não fica muito longe daqui não, são 11h15 já Mas está tudo cheio, está tudo cheio de chaminézinhas por cima, é do aquecimento, tem uma quantidade de coisinhas ali, não é uma chaminé grossa não é, é várias pequeninas Fiquei lá para a neve na escala em cima, é uma coisa assim, com chica, e se não fica, aí vai num avião Aonde? Num avião Ah, ali, bora para aquele lado Para aquilo? Então o próximo Não dá para ir para o outro lado, vamos para o outro lado, por aqui Vamos ver isto aqui, porra, metes as coisas e não acabas Não dá para ir para o outro lado, não dá para ir para o outro lado, não dá para ir para o outro lado Pois calhar O que eu quero dizer é, atenção O que é que diz aqui, atenção é, afaste-se das coisas Afaste-se das grades, é o que está ali a dizer, afaste-se das grades, com medidas de segurança O que é que diz ali, La Femme ou Pommes, 1937 Não dá para ir para o outro lado, é o que está ali a dizer, é o que está ali a dizer Eu não estava a dizer que era por aqui Isto aqui é o que? Eu não estava a falar, queria ver esta parte aqui Ah, olha lá, parece engraçado Eu não estava a dizer nada Vim ser engraçado que eu estava a correr águas, deixa eu ver o que é que diz aqui. A fonte, lá a fonte de Médicis, Jardim de Luxemburgo, 1630. Vocês traduzem isto aí em casa? Não é do Hércules? Não é, não é. Aqui temos mais uma, mais uma fontezinha, daquele lado. É uma fonte, vocês vão ver aquela fonte também. Isto aqui é moda correr quando deixa patos de frente. Aliás, aqui tem água, está a ver? Esta fonte tem água. Vai lá. Eu não estou entendendo, eu faço uma fonte. Eu não estou entendendo, eu faço uma fonte. Vocês põem, tem peixinhos vermelhos ou isso assim, não é? Não estou entendendo. Aqui ainda tem peixinhos. Tem uma estátuas. Os tátuas e boços. Parece um... Uma espécie romano, não é? Ou grego. Romano ou grego. Olha aqui, tia. O nome é romano. É romano? Pois é. É isso. Fi Dias. Olha, Fi Dias deve ser uma coisa dos dias. Mais uma estátua ali, está coberta aquela. Vamos mexer do jardim. Não, mas eu acho que a entrada deve ser por fora. Não, não é nada. A entrada deve ser por ali se calhar. Vamos ali ver. Vamos ver o que é o que é. Olha o que é ali. Olha o que é o que é o que é o que é o que é. Olha o que é o que é. Mostrata ali do homem ali coberto. O que é que a gente tem aqui do jardim, Cecília? É bonito e está bem tratado. É um grande negócio ali com os braquinhos, não é? Só uma coisa, os dois lagos podiam ter uns peixinhos. Podiam ter uns peixinhos? Foi a apreciação final. E estamos de pensar bem que aqueles barcos vão dar dinheiro. É um negócio para vocês terem aí no vosso país, em Angola, Moçambique, no Brasil. 6 euros 30 minutos. 6 euros 30 minutos, cada braquinho só para empurrar com o rapazinho. Foi que bom. É bom. E temos aqui mais uma coisa. Está aqui um barzinho. O Museu do Luxemburgo. Está fechado? Está fechado, hein? O que que diz aqui? Só abre em março. Tem obras agora, está fechado. O Museu de Leia de Luxemburgo. Controle de controle também não pode levar mexidas. Agora é para onde? Tem uma balança, mas é para lá em cima. Tem uma moeda agora. Já não se põe. Já está fechado? Tens uma moedinha para te pesares. Agora ainda está. Tem uma moeda de 352 também? É que estava lixado. Mandando uma balança para cá. E temos aqui calmeias também no jardim Luxemburgo. É, é para isto. Não se vê as abelhas? Olha, eu estou vendo ali, olha. Ah, está ali uma a entrar ali. Eu estou e vim a entrar. Estão e vim a entrar, estão. Elas andam trabalhando, não são preguiçosas. Pois é, verdade senhora. As bichas trabalham. Temos que cuidado delas a entrar agora. Pois, já andam indo nas coerinhas e depois vai. Ajudam também aqui com a tonelização. É engraçado. Eu já comecei a estar as peias ali para as quem se brincarem. Estou a tirar o pessoal aí no parque de versões. Para fazer uma cadeira a cada lado e para depois jogarem com as cores. E está empatada. Está empatada. Esta parece que sim. Onde está? A gente perdeu o ponteiro? Ela está a perder o ponteiro. Roda a roda, não tem ponteiro. Não tem ponteiro. Essas são aquelas coisas que podemos usar, não é? Pronto, olha a toalete. A toalete? Rudo. Estituto Oceanográfico. Não dá para jantar? Eu não sei o que é que isso é, mas onde é o oceano? Acho que não é preciso exposição nenhuma, não. A grandeira é parecida do tridente do... Pois, do Nemo. O que é o Ponteiro? E o povo ali? Sim, depois tem os garfinhos. Estituto de Oceanográfico. E olha até os garfinhos. Os peixes ali estão naquelas gravuras, estás a ver? E eles estão a apanhar a rede. Já dá as veirinhas, já dá as veirinhas. Ah, tem as veirinhas. Já dá as veirinhas. Disneylândia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. Foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já está ali a cerveja dela daqui. Da Cro... Cronin. A Lucília já está ali de fazer feição. O que é que achas aqui disto? É o que? É o que? É o que? A Lucília, o que é que achas aqui da comida? A pena é não ter grilhados. Não ter grilhados? Mas é bom. E a supinha, como é que estava a tua supinha? É boa. Que era igual a desta aqui. No Brasil, não? 41, 42. 1,30€. 1,30€, estás a ver? 1,30€. O que é que aconteceu Lucília? Pagar a 2 horas, pera uma casa, venho para o teu papel, higiénica, amarelo, gota laranja, gota rosa, preta, azul... A Trista anda tudo a chato. Anda tudo a chatinhos. Ainda tudo a chatinhos. Que legal. Então, veja lá, podiste ter trazido um vaso aqui, veja. Se quiser deixar de tomar, venha para aqui morar, olha, de tomar e de comer. Ai, tão fofo aqui, tão fofinho, olha. Não tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, é marivão. E a sua amiga, quem é que é? Peço se não os conheço lá ali. Não conheço lá ali. Mas até é calor. Olha aí, tantos cadeados aí, se fica a lado. Mas tu gostas dessas alturas? Olha lá para baixo. Mas este lado aqui é melhor, tem um buraco grande. É os pretos lá ao fundo. Até Lucila, quem é que achas do passeio? Estamos aqui é muito a vento. Muito a frio, muito a vento, por isso é só? Já está chovendo. Olha para a ligação e olha para a máquina. Pois fica mal, vá. Faz adeus. Tchau. Paris. Vamos, Marcel. Paulo. Lúcio. Bem-ben-noite. Veneza. Encontramos-nos no Sara. Isto é o Marrocos. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas. Tchau. 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 Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bula de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim, depois da caça acabar, voltaremos a ramar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar, o capitão então gritou, não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim, depois da caça acabar, voltaremos a ramar.